Chupa, bebê, tá delícia. Limão? Põe na boca, chupa. Não, é pra chupar. Delícia, põe na boca. Delícia? Põe na boca mais, põe. O que nós vamos fazer agora? Tá bom? Delícia, Vitória? É super uai. É super uai. O cabelo. Ah, é o cabelo. Tá com o cabelo. Tá ruim, mas tá bom, né, Vitória? Fala, limão. Chupa o limão, bebê. Hum, delícia. Hum. 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 Chupa mais, chupa. Dedos. Quando eu falo que essa menina come de tudo, eu não tô brincando aí. Tá chupando limão, pensando que é laranja. Hum. 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 Só esse meu bebê mesmo. Não é, Vitória? Só você. Gostosa. Chupa, tá bom? Vamos tentar drink. Acho que começa com a D. Hum. Hum.